Música 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 A voz está dead, está pura Música Tchau, tchau, tchau. O que é isso? O que é isso? Não, não, não. Não, não. Você sabe o que é isso? É isso. Não, não, não. Gente, quem você está bem? Hoje é isso. Agora, você leva a três sozinha, né? Deve ter uma tinta, senhora? Agora, você tem um seu sangue de pão. O sangue de pão. Eu vou tirar essa tinta!